Rapaziada, o assunto é obviamente o coronavírus, todo mundo querendo discutir se deve parar, não deve parar, o mundo inteiro parou os campeonatos e eu não tenho nenhuma dúvida que os campeonatos de futebol no Brasil devem ser interrompidos. Aí você eventualmente vai entrar naquela discussão que hoje causou um tumulto aí na internet, eu até comentei no Twitter, depois deletei e falei por Twitter, não vou botar essa porra no Instagram, porque no Instagram as pessoas não ficam usando o que você falou para causar tumulto em cima. Falei, cara, olha só, é um pouco de egoísmo, não é uma questão de futebol, não é uma questão de saúde só, é uma questão de egoísmo. Nós estamos tendo uma pandemia mundial onde o planeta está se mobilizando contra uma coisa para que ela não seja propagada de forma a quebrar os sistemas de saúde do planeta inteiro. Aí chega no Brasil, mesmo que ainda não seja um negócio tão grande, é exatamente o momento de parar, você chega para os brasileiros e fala, rapaziada, olha só, vamos fazer uma quarentenazinha aí, vamos dar uma segurada, beleza, parou o evento e tal, não sei o quê. Porra, meu irmão, aí jogo de futebol, o Itzel dá aquela declaração infeliz, que o jogador é problema dele. Está errado, irmão. Vai parar, a CBF já parou, acho que as federações param nos próximos dias, mas eu estou vendo muita gente falando, não, mas é bobagem, isso é uma gripe, isso não sei o quê. Para mim, cara, que tenho 40 anos e sou saudável, pode ser que seja uma gripe. Para você, para a maior parte dos meus leitores e quem acompanha aqui no YouTube, que é de uma faixa etária de 35, de 30 anos, muito provavelmente é uma gripe e a nossa taxa de letalidade é baixíssima. A questão óbvia e simples é que se a gente deixar isso se propagar, nós vamos levar isso para as pessoas mais velhas, acima de 60 anos, onde a taxa de letalidade chega a 15%. Isso significa de uma maneira muito prática que se a gente permitir que esse vírus se estabeleça, nós estamos dando a possibilidade, um risco para os nossos pais e avós de 15% de morte. Qual é a necessidade que a gente está fazendo? A gente é egoísta a esse ponto, é ridículo a esse ponto essa discussão, nós vamos entrar nessa de hoje, manifestação está errado, irmão. Praia, está errado. Porra, óbvio que está errado, o mundo inteiro está enfurnado em casa para evitar uma cagada. Aí o brasileiro quer ser malandro, ah, porra, foda-se, está errado pra caralho. Eu sou Bolsonaro, presidente, votei, ele está errado pra caralho, ir lá na manifestação batendo a mãozinha na galera. Está errado, irmão. Porra, então estamos fazendo um esforço exatamente para pessoas da idade, por exemplo, do Bolsonaro não sofreram com isso, entendeu? Porque se a minha mãe pegar um vírus desse aí, minha mãe vai ter problema sério, cara. Não é pra nós. Então, esse discurso idiota das pessoas de, ah, não tem que parar o campeonato porque jogador é saudável. Porra, foda-se, é pra não propagar, não é pro jogador ter ou não. Se o jogador tiver, vai passar pra mãe dele. É pra não propagar, não é pra cada pessoa, cada indivíduo. Você fica em casa porque você é de risco, você não é. Não é isso, é pra não propagar, porque quando chega nos idosos, isso é muito grave. Com a gente não é tanto. É só isso, gente. Pelo amor de Deus, parem os campeonatos. Não faz o menor sentido. Nada pode ser mais importante do que a saúde das pessoas e de não ajudar a propagar uma pandemia mundial. Isso não é só uma questão brasileira. Isso pode se tornar uma coisa grande no Brasil que nós podemos passar pra América do Sul ou que todos têm que fazer a sua parte. Todos. E se todo mundo tá fazendo a parte, o Brasil também tem que fazer e, obviamente, o futebol também. Então, para essa porra. Tchau. 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 Obrigado.